Respeito de Wallace NK, por favor, caralho, o número um de São Paulo Será que tu não entende? Não quero nada com você Casar no meu amor, quero que tu me dê prazer Quando me vê sentar, tu vai amar quando me sentir Eu sei bem te excita, esse é o macete da mina aqui Vem, menina, aceta-na-ba, be, ta-na-ba Pica, vai, menina, aceta-na-ba Pica, ah, 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 ah Assim tu me excita Assim, assim tu me excita Vai menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Vai menina, senta na pica Desse jeito tu me excita Quando me visitar Tu vai amar quando me sentir Eu sempre te excita Isso é uma sentida mina aqui Agora a novinha vai sentar e rir Sinta, senta na moral Agora a novinha vai sentar e rir Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentar e rir Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentar e rir Tinta, tinta, tinta na moral Tinta na moral Respeito de Wallace NK, por favor, caralho O número um de São Paulo Será que tu não entende? Não quero nada com você Casar não, meu amor Quero que tu me dê prazer Quando me vê senta Tu vai amar quando me sentir Eu sei bem te excita Esse é o macete da mina aqui Vem menina Tinta na pica Vai menina Tinta na pica Desse jeito tu me excita Quando me vê senta Tu vai amar quando me sentir Eu sei bem te excita Esse é o macete da mina aqui Agora a novinha vai senta e rir Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta e rir Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta e rir Tinta, tinta, tinta na moral Tinta na moral É na funk do momento Bota, bota pra bombar